O Confronto Final O que está me faltando muito É o espaço Do inventário Da mochila Estou sempre com o espaço completo Mas vamos avançar pela mina Ver qual é a ideia Será que vamos finalizar o jogo hoje? Parece que estamos na reta final Temos aqui uma cadeira de roda Que parece ser daquela velhinha Não sei Temos uma boneca aqui no chão Vamos ver se tem alguma coisa Eu lembro que tinha uma boneca No início do jogo Mas essa boneca aqui Será que é da Evelyn? Parece Agora o que uma boneca está fazendo Do lado de uma cadeira de roda Da velhinha lá Acho que eu já sei a resposta Mas vamos deixar que o jogo Mostre Para a gente Essa aí é a Mia Aqui então voltamos para a casa Olha o senhor Everair Nem tinha visto aquele senhor Everair I001 é a Evelyn Ah caramba pessoal Está aí Então tudo indica aí que a Evelyn É a Evelyn O E001 deve ser da Evelyn Experimento Que revelação pessoal A gente consegue entrar atrás não É vamos enfrentar a velhinha pessoal Isso é o que a gente chama Nesse momento assim do jogo Que a gente faz uma grande revelação assim No cinema Eu nem sei o que a gente chama Eu ia falar plot twist Mas não é não porque plot twist É quando a gente descobre Que o bonzinho é o vilão O vilão é o bonzinho É o mocinho Coisa assim Aqui eu nem sei como é que chama isso aqui Mas a gente faz uma grande revelação no jogo Aqui ó Que a velhinha É a Evelyn Bom aqui é o porão da casa né Era a Zoe que entrava em contato com a gente Agora ninguém entra em contato A Zoe ficou para trás A gente escolheu salvar a Mia Recordações Nossa Isso aqui não é recordação não Ah por que eu olhei para dentro do vaso O que eu achei O que eu esperei Encontrar dentro do vaso Boa pergunta O jogo está cada vez mais Revelador Bom Vamos seguir o que o jogo quer Ai caramba Ah eu só entendi Isso aqui é o que Então é o É como se a gente entendesse Por que que a Mia Estava atacando a gente Então a Mia Ela estava vendo A menininha lá A Evelyn Dando ordens para ela Então é isso que aconteceu Por isso que a Mia Estava agindo daquela forma Não sei se dá para ir para cima Se não dá Ó não tem o gravador aqui Não sei se eu vim para o lado certo Se eu não vim Alguém pediu ajuda aqui É que não tem nada É que não tem nada Pelo que eu estou vendo E aqui Bom aqui deve ter alguma coisa Não tem não Achei que tivesse Além de estar muito escuro Aqui o jogo É vamos descer Então Ai caramba Eu nem sei se eu gastei munição à toa ou não Eu acho que eu gastei munição à toa aqui Bom vou fazer o seguinte Por que não Ali Correu Eu só vou gastar munição Quando a tela mudar Enquanto tiver essa cor Assim tipo De Não é déjà vu É O que a gente fala lá Recordação Quando tiver essa cor Tipo Recordação Eu não vou gastar munição não Eu não vou gastar munição não Pessoal Eu não sei se é para gastar munição ou não Apareceu uma menina aqui Uma boneca Gigante A gente consegue atirar nela Não É eu estou gastando munição Estou aqui pessoal Ué Não entendi Está fechada a porta Bom vamos voltar então Já que está fechada Apareceu a boneca Apareceu a boneca ali E eu não sei para onde ir agora Será que vai ter que subir de novo Acho que vai Porque Agora Apareceu Apareceu um negócio diferente aqui Agora Uma animação diferente aqui Agora Ao invés de atirar Eu vou me defender Tem alguém ali Salvou o jogo Opa Causou dano Agora Causou dano Ó Está causando dano Isso é perigoso Tô tentando me proteger aqui Mas Só eu acho que eu vou morrer Deixa eu tentar vir para cá Para pegar ela de surpresa aqui Não Não consigo pegar ela de surpresa aqui não O que que eu tenho que fazer aqui Pessoal Tem que Levei dano Morri Bom Eu acho que eu tenho que acertar ela mesmo Não deixará você se aproximar dela Se quiser eliminá-la com a Necrotoxina Será que se proteger dos ataques Bom Estou me protegendo Corro e me protejo Vamos lá Chega perto dela Para usar toxina nela Isso Consegui Zerei o jogo Fácil assim Acho que não A velhinha Sabia que não ia ser fácil Já está virando bichão já aí Olha só Olha só Já está virando bichão já Bom Ali ó Nossa Vai lá Atira nela É o que dá para fazer Gastou munição toda já Ela está chegando perto de mim Está chegando muito perto Vou morrer Não É Eu não sei o que aconteceu não Morri Bom Apareceu o helicóptero O bichão está crescendo mais ainda Eu tenho que acertar o rosto Certeza Bom Levei um teco Forte agora Será que eu consigo fugir? Nossa Levei outro Defesa Defende Eu apertei para defender Cara Se defende Defende Nossa Vai Recarrega a arma Se defende Faz alguma coisa Isso Pega aquilo lá Não sei nem o que é aquilo lá Mas pega Não sei o que é não Vai Pega Isso Usa Eu não sei o que é isso Mas usa O que é isso É uma arma bacana Cadê o rosto? Cadê o rosto? Tem que acertar no rosto Aí Não Mordeu Cura 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 Morri Bom Tentar de novo Ah Não acredito Que volta Para ir Bom Se eu pudesse Pular Eu pulava Essa parte Aí Mas realmente Parece ser o chefão Final Acho que eu vou Usar Aquele lança Granada Porque eu já vi Que a metralhadora Não Não dá conta Não Isso Por enquanto Usa a metralhadora Gasta aí Toda a munição Mesmo Aqui não tem Problema Pelo que eu vi Vamos gastar Tem que gastar A gente gasta Bom Isso aqui faz parte do jogo Tá Então Esse dano Aí É assim mesmo Vamos ver se agora Eu consigo derrotar Esse chefão Já vou usar as outras Armas Também Aqui Aqui Nossa Granada Você nem se Adiantou Não Ela não Está adiantando Não Não Lançar Granada Não está Fazendo muito Efeito Não Acabou a munição Acabou a munição Bom Qualquer coisa Eu uso aquela Mag Mag 44 Não Tá aí Mag 44 Nela 2x de mag Já Já me soltou Bora Pega essa outra arma Aí Eu já vou pegar Vou atirar Independente de ser no rosto Ou não Porque Já vi Que as pessoas Ó Tá aí Beleza Independente de ser no rosto Ou não Manda tiro nele Ó Quebrei a Foi Foi Curou Ou detonou Bom Ainda tem tiro De 44 Também Se precisar Ah Mais um bicho Aí Para enfrentar Não Não Já foi Ah bacana Alguém Três conquistas Aí ó Agindo com cautela O pesadelo Finalmente acabou E final da noite Zeramos Pessoal Tá aí ó Mais uma série Concluída Aqui no canal Fiquei feliz agora Pena que eu não gastei Toda munição Que eu tinha que gastar E eu zerei o jogo sem usar a bomba De controle remoto Tá quem é esse cara aí Eu sou Redfield Redfield Gosto que eu encontrei você Que diabos te levam tanto tempo Tá aí ó A casa toda destruída Mofo Mia Mia Você conseguiu Acabamos com a Evelyn Ou não né Descobriremos no Village Me dizem que quando uma porta閉ma Outra abriu Bem Uma porta閉ma hoje E o que um longo dia foi Mas não só para mim Eu e eu não somos as únicas vítimas aqui Assim foram os bactérios Foi aquela coisa Evelyn Quem os fez assim Mas agora a Evelyn É morta E esses caras estão aqui Para limpar o messo Achou tarde demais A Anguela Agora ela está volta E quer começar A gente coloca tudo Isso atrás Nós Talvez isso É onde a porta próxima A porta abriu Eita aí pessoal Concluímos aí Resident Evil 7 Ah muito bacana pessoal Os créditos aí Gostei Forma interessante de mostrar o nome dos produtores Bom Bom mas é isso aí pessoal Gostei muito De jogar Resident Evil 7 Resident Evil 7 Espero que todos tenham gostado aí da nossa série Foi um jogo aí que me surpreendeu muito Entre esse e o 8 Do Village Eu confesso que eu achei que esse O 7 Ele deu muito Mas muito mais susto Dava muito jump scare O Village ele dava menos jump scare Mas a história É uma história um pouco diferente É uma história que prendia e não era tão confusa O 7 é um pouco confusa Se você não Se você começar o jogo do 7 Sem entender nada Ao longo do jogo ele vai ensinando Vai mostrando Vai Esclarecendo mais ou menos E se a gente pular algumas coisas ali durante o jogo Acaba ficando perdido na história Mas de forma geral eu gostei muito Me diverti Foi Foram vários sustos aí com vocês Foi um desafio tanto pra mim Porque eu nunca tinha jogado Tá E isso aí Pra quem nunca jogou o jogo Às vezes fica perdido em uma outra parte E tá bom Vamos aí curtir aí o final aí do jogo Já falei demais né A Eveline A escada Ah tá aí Agora sim Agora fechou pessoal E é isso aí pessoal Então se vocês gostaram Aí de acompanhar a série Do Resident Evil 7 Não se esqueçam de deixar aquele like De compartilhar a playlist aí com os amigos E de se inscrever aqui no nosso canal Tá Então Eu me divirto muito aí com vocês Com os comentários Com Toda a interação que a gente tem Aí no Ao longo da série E agradecer a todos aí que Que me ajudaram E que De certa forma ali Também Prestigiaram aqui o canal Tá Então Agradecer aí o Pedroso Que ficou dando dicas Direto aí Direto aí Nos nossos comentários Agradecer a Esna Que tava sempre acompanhando Sempre fazendo comentário lá no No Telegram Lá no Discord também Aí no canal Muito obrigado a todos aí Que Que me ajudaram Que me deram dicas E que Graças a vocês aí Conseguimos trazer uma série Bacana Aí pro nosso canal Tá E é isso aí Então Nos vemos aí na próxima série então Então desejo a todos aí Uma ótima semana Muito obrigado aí por terem acompanhado Um forte abraço a todos E Fui Tchau Tchau